Oi gente, bom dia, Sheila, Megali, Carla, saí agora de uma coletiva, aliás, que coletiva de peso, né? Ricardo Gomes, Juninho Paulista, Tafarel e César Sampaio. Todos eles conversaram aqui com a gente sobre diversos temas, muitos assuntos, não tem nenhuma grande novidade, a gente ainda tá na expectativa da palavra também do Rodrigo Lasmar, do médico da seleção brasileira, porque a gente vem falando de jogadores que estão gripados, o Vini Júnior disse que o Neymar teve febre, o Antony passou por uma virose, então a gente precisa entender um pouquinho melhor o que tem acontecido, se é apenas essa questão de clima com o externo muito quente, os jogadores no ar-condicionado, se isso tá afetando de alguma maneira. O Juninho Paulista ainda disse que falou com o pessoal da comunicação da seleção brasileira que havia uma previsão de o Rodrigo Lasmar, o médico, falar apenas amanhã, mas que o Juninho tinha mesmo pedido pro Rodrigo Lasmar falar hoje já sobre essa situação, se os jogadores têm passado aí por algum tipo de gripe mesmo, resfriado, o que tem acontecido nesses bastidores da seleção brasileira. Entre outros assuntos, o Juninho Paulista também falou que chegou a conversar com pessoas da FIFA porque eles estão sentindo os gramados já mais desgastados. Ontem no 974, em um momento da coletiva, disseram que já perceberam que uma dificuldade maior pra essa bola correr, entre outros os temas, falaram também sobre... Vai ter que chamar uma pastilha. Pronto, pronto. Se tiver uma aguinha, pode beber, a Lilia, fica à vontade. É muito seco aqui, é muito seco mesmo. Aguinha, deu um gole, um gole, pronto, tá tudo certo. E eu tinha tomado antes de entrar no ar, que eu acho que ligou a irrigação atrás de mim, e aí eu falei, nossa, eu preciso tomar mais um pouco de água, porque eu lembrei do barulhinho de água, sabe, aqui no treino da seleção brasileira. Mas foi legal o Tafarel falando também sobre o Alisson, né, Brasil, Polônia e Marrocos, os três times que ainda não sofreram gols nesta Copa do Mundo, e o Alisson não fez nenhuma defesa, então isso é muito grande, né, o Tafarel foi questionado sobre esse sistema defensivo, mais de uma vez durante a entrevista coletiva da questão mental e psicológica do Alisson, ele falou, ah, com isso ele já chegou pronto, a gente só tem que trabalhar a parte técnica. Inclusive, o Tafarel disse que fisicamente o Alisson atingiu ótimos níveis, inclusive no quesito de emagrecimento, que o Alisson chegou, diferentemente de outras convocações, com uma questão física até melhor. Então vamos ouvir um pouquinho do Tafarel com relação a essas palavras sobre o Alisson não ter feito nenhuma defesa até aqui na Copa do Mundo. Eu vejo ele muito ligado, assim, e atento no jogo, né, e essa é uma forma de tu também participar, né, às vezes tu comunicando, tu acompanhando 100% a jogada, isso é uma forma também de tu estar participando, né, que a nossa equipe, ela defende muito bem, né, isso é muito bom, porque quando tu não concede nada ao adversário, né, tu mostra a tua força também, né, isso a gente aprendeu de uns anos pra cá, que no Brasil também não é só espetáculo, né, só ir lá fazer gol, espetáculo, a gente aprendeu a marcar também, né, e tá realmente mostrando que é forte na marcação. É, o Brasil tem sido muito forte na marcação, eles falaram sobre isso mais de uma vez na coletiva, e o Ricardo Gomes também foi questionado. O Ricardo Gomes, ele tem uma função aqui de observador técnico, então ele já foi ver oito jogos nesta Copa do Mundo, inclusive ontem não estava na partida da seleção brasileira, justamente pra observar Portugal e Uruguai, então ele tem passeado bastante, assim, por possíveis adversários do Brasil, analisando essas equipes, e ele falou sobre o Neymar e Danilo, sempre essas questões, eles continuam em recuperação das lesões, e foi, assim, direto, diz que não falou nada sobre corte, ele que viveu uma situação de corte, né, na Copa de 1994, diz que esse assunto não foi abordado com eles, que eles estão bem, que eles acreditam nessa volta deles o mais rapidamente possível. Muito bem, muito bem, Aline agora, volta amanhã, acompanhar a seleção brasileira, aliás, volta amanhã, ou tem treinamento hoje, Aline? Porque esse é o momento em que o Brasil costuma treinar, né, fim da tarde. Isso, tem treinamento sim, Megali, hoje é aquele treino regenerativo, então quem foi titular ontem contra a Suíça, não vem pra campo, né, faz um outro trabalho, mas daqui a pouquinho, o treino tá marcado pra 5 da tarde aqui pra gente, no nosso horário, 11 da manhã no horário de Brasília, e depois os jogadores têm aquele momento de confraternização com os familiares, aqui mesmo no Gran Rama de Stadium, na área coberta interna do local, pra um jantar, e também, enfim, brincar, os pais brincarem com os filhos, conversarem com convidados, então tem esse momento de descontração no pós-jogo. Gente, deixa eu aproveitar, é, é, desses temas, né, descontração, pós-jogo. Ontem, depois da partida, né, no finzinho, a gente viu a seleção toda ali, interagir demais com a torcida, e por um tempão, né, cantando, é, esse hino, entre aspas, novo do Brasil, pra Copa de 2022, girando camisa, como se tivesse conquistado um título, né, é, isso é comum, porque eu achei bonito, né, assim, achei uma conexão tão, eu achei espontâneo, muito embora talvez não seja, né, talvez seja uma tentativa de criar essa imagem da seleção próxima da galera e tal, é, mas me chamou a atenção e eu não me lembrava de ter visto isso acontecer antes, acontecia com frequência mesmo, é, vocês notaram isso, acharam diferente também, Aline e Megali? eu acho que a gente tem observado isso em várias seleções, viu, Carlinha, nessa Copa do Mundo, eu lembro no jogo de abertura mesmo, entre Catar e Equador, a festa que os equatorianos fizeram, ao lado da torcida, e pulando, e jogando camisas, para os torcedores, então, todas essas seleções, elas têm levado cada partida como se fosse uma final, realmente, por isso, essas comemorações, essa importância tão grande, em cima desse seu comentário, o Tafarel falou, e o César Sampaio também, o que que essa seleção tem, né, que eles conseguem visualizar ali, internamente, eles que já jogaram, é, o que que eles identificam nessa seleção, como uma seleção candidata ao título, e o próprio César Sampaio, falou que ele se sente representado, que ao mesmo tempo que o time tem, jogadores mais experientes, do meio para trás, tem jovens atletas, do meio para frente, e que ele gosta de ver, esse amor à pátria deles, esse foco que eles estão, a entrega, o profissionalismo, e essas palavras foram, na mesma linha, das palavras do Tafarel, falando que vê muita alegria deles, que é impressionante, assim, que eles têm, ao mesmo tempo, essa alegria, essa vontade de pegar um, um pandeiro, e fazer um batuque, com um senso de responsabilidade, muito grande, mas todos focados, ali no objetivo, então, é como se você fosse, fazendo aquele xizinho, são sete casinhas, e você vai fazendo o xizinho, para chegar naquela casinha, da final, então acho que tem muito, a ver com isso também, até pela questão, da torcida brasileira, não acompanhar, tão de perto, a seleção assim, sabe que eu acho, não deixa de ser uma conquista, é uma casinha, como eu disse ali, um x a mais, ali é de fato, tem a coisa, ritualística, de você ter garantido, vaga nas oitavas, era isso que eu ia falar agora, Megali, eu acho que tem uma coisa legal, que é, estamos garantidos, nas oitavas, e vai ser legal, poder acompanhar, esse jogo de sexta-feira, com o Brasil, já garantido, porque vai poder jogar, mais solto, mais leve, o técnico Tite, vai poder experimentar, coisas diferentes, vai poder colocar a gente, para jogar, pelo menos, é essa a nossa expectativa, o Brasil poder jogar solto, livre, numa boa, relaxado, tomara que isso aconteça mesmo, e bom também, porque a gente ganhou mais tempo, para a recuperação do Neymar, também, né, e numa dessas, vai que ele resolve experimentar, eu acho que tem que experimentar, é um tempo curto entre os jogos, setenta e duas horas, tem que voltar, bota a gente que está no banco de reserva, sim, numa dessas, entra um Pedro da vida, o cara vai lá e faz dois gols, o cara cria uma ótima dor de cabeça, para o treinador, é legal, a gente ter essa oportunidade, coisa rara, você ter a oportunidade de experimentar, durante uma Copa do Mundo, Aline, bom treino para você, então, até já, valeu gente, até mais, valeu, até,